Ai, cansei. Look de viagem não é simples assim, né, Paola? Não, eu gosto sempre muito do conforto. Hora de avião a gente tente a dar uma inchada, né, passar típico. Menina, só viagem de tênis, confesso. Sempre tênis. Eu amo essa opção da malha de ninho, eles são muito confortáveis. Esse que você tá é, né? Esse é. E esse aqui também, ó, estica, fica confortável, então assim, você chega bem e sai bem, sabe? É, e esse daqui por ter o elástico, ele já combina com o tênis, tem essa cara esportiva. Tem essa pegada esportiva. Aí aqui, ó, como que é um look liso, eu colocaria até uma jaquetinha também, né? Amarradinha na cintura. Amarradinha na cintura. Então é um look muito confortável, mas mesmo assim, eu consigo ir bem arrumada pro aeroporto. É, porque na verdade a gente quer ter confortável, mas não significa que conforto não tem nada a ver com falta de estilo, né? Não, mesmo assim. Eu também acho que uma opção legal é sempre uma jardineira. Eu amo. E eu gostei dessa composição que você fez, você deu uma alegria aqui no jeans, colocou a t-shirt estampada, né? Que fica mais alegre e bem confortável, né? E esse aqui é perfeito pra um lugar assim, uma viagem onde você vai com um lugar mais quentinho, calorzinho. Agora, por exemplo, esse jean que eu tô, ele também é de uma LADN, então ele estica, fica super confortável. Eu amei o vestido, a minha detalhe dos botões. E é legal que ele é fechadinho, então se tiver muito frio no avião, eu já sou dessa e que dou o truque. Já faço assim, ó. Olha, ótimo. Foi lindo e super estiloso. Gente, você pode sair do aeroporto e já ir pra um compromisso, né? Com certeza. Com o contrato com as amigas, já vai estar demitida. E daí, se não quiser ir de tênis e encontrar com as amigas, por exemplo, já leva só o sapatinho ali na mala de mão. Super, né? Pra substituir, né? Aham, porque todos esses looks ali combinam muito. Acho que a gente já tá pronto pra nossa viagem, né? Vamos então? Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri